Siga a nossa The Blue Radio nas redes sociais. Esperamos por você no Facebook e no Instagram. Acompanhe a número 1 no Charme, TheBlueRadio.com Guto, DJ, TheBestOfCharme, Modern, IronBee, HipHopper and Classic Soul. Você está ouvindo ao melhor. TheBlueRadio.com Guto, DJ, TheBlueRadio.com It's like you got some kind of hold on me It's a certain feeling when you come around Time and time I told myself I'm gonna say something When I see you on the boulevard I'm not gonna be so hard Gotta be myself Cause it feels like I'm shook on the dip My boys gon' think that I'm slipping What is happening Every time you come around I get weep Cause I want you Lady Every time you come around My heart's give a beat Wanna look into your eyes Constantly Lady I think about you I think about you, baby Lady 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 Tchau. 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 Eu vou. Faz do jeito que você quiser. Tô com medo de me envolver. Você é a minha tentação. Encontrei. Me senti em minha respiração. Tô com saudade da nossa paixão. O seu beijo e o seu corpo combina com o meu, me combina com o meu Mas confesso quando eu tô no meu quarto aí Eu olho seu retrato e me bate uma saudade, isso me faz tão bem Ai, você me faz tão bem Mas confesso quando eu tô no meu quarto aí Eu olho seu retrato e me bate uma saudade, isso me faz tão bem Ai, você me faz tão bem Duvido se a gente se encontrou hoje E se a gente se encontrou agora E a bater aquela recaindo e a rolar de novo Duvido se a gente se encontrou hoje E se a gente se encontrou agora E a bater aquela recaindo e a rolar Mas confesso quando eu tô no meu quarto aí Eu olho seu retrato e me bate uma saudade, isso me faz tão bem Ai, você me faz tão bem Mas confesso quando eu tô no meu quarto aí Eu olho seu retrato e me bate uma saudade, isso me faz tão bem Ai, você me faz tão bem Duvido se a gente se encontrou hoje E se a gente se encontrou agora E a bater aquela recaindo e a rolar de novo Duvido se a gente se encontrou hoje E se a gente se encontrou agora E a bater aquela recaindo e a rolar de novo Guto DJ The best of Charmy Modern Iron B Hip Hopper Você está ouvindo a melhor Pilot Eu estou muito Build Pullbull I'm never gonna fall again I'm never gonna fall again I'm never wanna fall again If you ever take me back again I'm gonna stop right now diblueradio.com I'm never gonna fall again I don't ever wanna fall again Baby If you ever take me back again I'm gonna stop right now Baby I'm so insecure As you took me by my hand And led me through those blizzing doors You were the light of my life And now I'll be your light There's no need to feel ashamed Cause love was by my side I'm never gonna fall again Count deep in, it's got me slipping I'm pushing like the major, baby I know you're not a fool Should've known better than a cheater friend I'm wasting time, but I can't give up So I'm never gonna fall again The way I did with you Time can never hear Repay your suffering I knew your love was me But still you gave your life So I can live with mine And I wish you were with me You were the love of my life I'm never gonna fall again I never wanna fall again I don't ever wanna fall Never take me back again Never gonna stop you dying I promise I'm never gonna fall again I'm never gonna fall again I'm never gonna fall again If you ever Never take me back again I'm never gonna lie I'm never gonna lie I'm never gonna fall again No, 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 no It's got me stuck slipping I'm pushing like the major, baby But you know you're not a fool I know you're not a fool Should've known better than a cheater friend I'm wasting time But I can't give up So I'm never gonna fall again I'm never gonna lie And awaken you We could've been so good together We could've made this last forever But maybe it's better this way I didn't mean I hurt you With the things I said We could've been so good together We could've made this last forever We could've been so good together If you were to walk on日 I'm never gonna fall again But I'm never gonna fall again But I'm never gonna fall again I'm never gonna fall again Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau